Música Retornando aqui a caminhada com esses feras, vamos lembrar que dia 26, esse pessoal vai estar no ringue, hein? E os dinários José Liberati em Osasco, a gente acredita pelo que nós estamos vendo aí na divulgação, um evento de altíssimo nível, é um programa que vem dos Estados Unidos, é isso? É uma organização toda americana, os ingressos são lá um tantinho salgados para o nosso costume, né? Mas a Onetio Pronto, a Onetio Comerty vai fazer uma configuração bem bacana aqui para Osasco, a meu pedido, entendeu? O secretário Tinho aqui é o cara que tudo passa por ele, né? Para ter um evento desse. Como é que é essa conversa aí para montar, que é um evento de super grande porte, né? O Lino foi o grande repercussor disso tudo, nos procurou no início de março e essa conversa começou a trazer esse grande evento, essa disputa do título aqui para Osasco. Essa conversa foi, fomos devagarzinho, trouxe os parceiros certos, as pessoas certas, elevei o prefeito, o prefeito achou a ideia ótima e graças a Deus também dentro dessa arte marcial, fúmula de tal box aí também, nós temos aqui o nosso amigo, o imperador, que foi seu, é o Gêno, vai, o próximo Gêno do prefeito. Então quando eu falei prefeito que ele ia lutar, aí as coisas facilitou, né, Lino? Aí as coisas começaram a facilitar, porque o prefeito quer ver o Gêno apanhar. Então, é o ministro, é isso que tu tá pensando, é a hora, né? E nós temos uma preocupação com o nosso imperador, que o prefeito já tá, o prefeito... E o Gêno vai estar até empurrido ali e o Gêno vai pegar, meu, essa luta vai ser bacana. E o prefeito manda dizer nos quatro cantos, se apanhar no caso no mês seguinte, então agora a preocupação é maior. Então, gente, isso tá indo, olha, pra mídia. Então, meu imperador, se prepara, vamos pra luta, que nós estamos lá torcendo. Vamos torcer, vamos torcer. Você fez algum trabalho à parte, o imperador pré, esse combate, dentro do que você já fez? Foi alguma alteração? Acrescentou mais? Ou só insistiu na repetição dos treinos? Não, não, não insisti na repetição dos treinos, porque até mesmo, como eu falo comigo, boxe, a gente já não vai aprender mais. De abre direto a gente já sabe como funciona, entendeu? Como tem que jogar. Sabe o endereço certo de jogar os golpes, né? Mas a minha preparação, assim, como eu treinava o boxe, eu treinava o jiu-jitsu, mas eu tava mais focado no jiu-jitsu, né? Eu sou o faixa preta do duende. Aí, o que que acontece? Aí eu falei pro mestre, olha, mestre, eu vou dar uma paradinha um pouco do jiu-jitsu, né? Porque eu vou ter que dar uma focada no boxe, até mesmo pros meus conhecimentos, pra poder funcionar melhor, voltar ativa. Mas, assim, eu me sinto bem preparado, vou fazer uma boa luta, fé em Deus, meu público tá comigo, meus mestres estão do meu lado aqui, entendeu? Então, assim, não tem como dar nada de errado, sabe? E como eu tinha falado, assim, deixando bem claro, né, que o Jorge, eu sei o gerro dele, eu não... É assim, eu sou o Alexandre, o Jorge é o Jorge, cada um tem a sua profissão, né? Graças a Deus ele executa muito bem a sua profissão, eu sou um, viria um fã deles, sabe? Porque o que ele faz, ele faz com amor e carinho, ele atende muito bem o pessoal do esporte, que é um pessoal, assim, às vezes, que carente, né? Que precisa de uma ajuda, de uma força, de um empurrão, e isso ele tá fazendo muito bem. Colocou o Tinha pra poder controlar isso, o Tinha vem executando muito bem. Quem vai lá na secretaria do Tinha, meu, é só sentar numa cadeira e esperar, porque ele faz de tudo por você lá. Não tem como dar nada de errado, né? É uma excelência secretária. Tá botando café. Por que isso? O café não, o café tem e é bom ainda, só não é melhor do que o gabinete do prefeito. É, realmente, o dia é muito bem, gente. Aí é quem faz o café, né? Cadê o Soneca? O meu amigão aqui. Soneca que, pô, a gente ficou contando os dias da sua luta lá, que o problema do estiramento e tal, como disse o mestre, faz parte, né? Faz parte de quem vai pra luta, né? Agora, isso não significa que você passou a crise por conta disso, né? Não, acho que não. Acho que cada luta a gente tenta dar o melhor, né? Se preparar da melhor forma. Vim preparando há quase três meses da melhor forma possível, treinando boxe, jiu-jitsu, muay thai, western, treinando tudo. Tive que perder 16 quilos pra lutar, que minha categoria lutei uma abaixo, né? Então, isso, acho que dá uma debilitada um pouquinho, né? No corpo e na vontade ali. Então, tava com ânsia de terminar o combate rápido lá, tava super bem. Encaixei boas posições no meu adversário lá. Só que, infelizmente, no finalzinho do primeiro round, senti o estiramento e não dava pra continuar. Mas isso aí me rebaixa em nada. Eu acho que isso aí vai me dar até mais força, porque o espaço, o alumen lá, tava cheio, todo mundo gritando meu nome. Na hora que eu me lesionei, parece que tinha morrido uma pessoa, fez um minuto de silêncio lá, ninguém entendeu. Ninguém entendeu. Ficou de antemão também agradecer a força de todo mundo e avisar que logo, logo eu tô de volta aí. Ô, mestre Anduende, a Osasco já fez MMA Amador, já fez eventos em Osasco, Copa Osasco, tem esse do MMA Fest, é o segundo evento. Não tá na hora de Osasco já ter mesmo um MMA de top aí? Vamos fazer o circuito de tinogueira aqui, esses pontos. Aí pronto. Boa ideia, meu, então. Vamos fazer o circuito de tinogueira aqui. Eu acho que vai ter, conversando com o Tinha hoje, Osasco, além de ter atleta suficiente pra representar a cidade, é uma potência enorme em termos de população, então o público adora isso. E a intenção é fazer no Liberate Fest como foi feito em 95. A gente quer fazer um evento grande, de grandes atletas, e tenho certeza aí com o prefeito e com o Tinha. Já temos, já mostrando a data lá, já é o final de março, pra comecinha de abril, já foi terminado. Vamos repetir isso daí, ó. Março, março do ano que vem, deve tá rolando um MMA, top de linha aqui em Osasco, hein. Aí, ó. De um lado Tinha. Tá do lado. Doente. Tá pronto? Tá pronto? Tá aí. Pera aí, valeu Deus, valeu Deus, vai ter que tá aí na mão, meu. Tá errado isso aí. Não, tá pronto pra andar lá no lado. E o seu preparo, Lino, você tem, já conhece o adversário direitinho ou não? Não, eu conheço, conheço o Alex Cora, um adversário difícil, uma escola americana, é muito técnico, faz só uma luta, tipo assim, na verdade, Março, eu não sou mais garoto, eu quero fazer a diferença, e eu quero fazer a diferença sempre, eu quero sempre lutar com bons oponentes, eu gosto de me testar, pra ver que nível eu estou, e eu tenho me testado e eu tô no nível, nível, nível ali, a pontificação do mundo. Então, realmente, pra mim fazer essa luta, tá me entendendo? É uma luta que vai, e todo mundo, ah, não é uma luta dura, não é uma luta dura, mas eu quero, eu tô treinando, tô bem, tô ótimo, dieta, treinamento, tudo, é um adversário de nível, primeira linha, e vamos lá, eu tô bem, e ela é primeira linha, eu sou também, então vai ser uma belíssima luta, pra todos os outros. Uma apresentação do Michael Buffer, né? É, pra todo mundo que vai lá assistir, entendeu? Então, pra trazer o Michael Buffer aqui, e lutar com o norte-americano, tomar um tapa e cair, aí não serve, eu acho que o Bocco tem que parar com isso. E eu sempre... Ele tá legal, imperador, você tem feito um... Ah, pelo amor de Deus, vamos bater com a mão, pô. Eu tô com três mãos, eu consigo bater no cara. Não, não é, filho. Na verdade, o Ale, o Ale tá muito bem treinando, a gente faz lubinhas, teste, meio de conta, realmente. O Alessandro tem um Bocco bonito, em linha, lindo, entendeu? Eu acho que, dentro da minha experiência, tudo, me permite uns passos na frente dele, mas ele vai fazer uma belíssima luta no dia, eu tenho certeza disso. Agora, o secretário... Eu tô muito confiante nisso. O secretário Tinha, me permite tocar nesse assunto. O Tinha é o seguinte, se ele treinar um pouquinho, se ele treinar um pouquinho, ele vai ser bom de luta. Por quê? Ele deu um esbarrão num cinegrafista, o cara voou. Como é que? Agora, o que eu quero dizer o seguinte, Tinha, você, apesar que tudo... Não, não, o cara caiu sozinho, coitado. O cara caiu sozinho, mas, ó, a mídia caiu de pau em cima do Tinha naquela vez. Por que eu tô falando disso, Tinha? O secretário Jorge Lápez falou, não. O Tinha é o cara, tá seguro com a gente. Você, com o teu trabalho, tá mostrando, né, que realmente dá sustentação pra essa credibilidade que pode ter confiança no prefeito. Quer dizer, tudo que aquela grande imprensa falou, você tá mostrando aí com o seu trabalho, né? Sim, sim, sim. Ele mesmo falou no dia lá, o apresentador, que tem que gastar toda essa energia no esporte. Eu tô gastando, Tinha gastando. É porque eles não acompanham o esporte de Osasco, eles acompanham uma mídia meia nacionalista, uma coisa meia fantasiosa. Porque o que eles mostraram na imprensa naquele momento não era aquilo. Não foi aquilo que aconteceu. Não foi aquilo que aconteceu lá dentro. Eles invadiram o espaço público sem autorização e muitas outras coisas que aconteceram naquela noite. e pedimos pra eles saírem. Eles saíram, a gente ficava um pouco meio exaltado. E infelizmente o cinegrafista foi afastar com a câmera, aguentou o peso, caiu. E tentaram julgar a culpa, emendando a imagem. Se fazer uma perícia daquela, nunca falei isso. Mas se fazer uma perícia daquela imagem, vai ver que eu nunca fui uma, duas, três vezes. Eles montaram, começaram a montar, porque eu só fui uma vez falar com eles. Então, gente, aquele é um caso já passado, já foi. E eu fui nomeado pelo prefeito lá pra ser um secretário do esporte. Secretário do esporte da cidade de Osasco. Eu tô tentando fazer o melhor possível. Tô tentando juntar todas as nossas modalidades que nós temos dentro dessa cidade pra se fazer uma cidade do esporte, com lazer, recriação, altura. E para que o nosso prefeito amanhã seja conhecido como prefeito do esporte. Isso eu não tenho dúvida. Se a gente for nesse ritmo, como nós estamos caminhando o esporte nessa cidade, o nosso prefeito hoje lá, nos próximos dois, três anos, vai ser considerado o melhor prefeito pra essa cidade que já teve investimento no esporte. Isso eu não tenho dúvida. E o meu trabalho, trabalhando aí 14, 15, 16 horas por dia, o que eu estou fazendo, fim de semana, é pra isso. Ele me nomeou pra ser o secretário do esporte. Eu tô sendo o secretário do esporte. A altura, a altura do mandato dele, de um bom prefeito como ele tá sendo. Sabe por que eu tô querendo esse assunto, secretário? E até pra você, ali. Porque eu tava conversando com o técnico, com o Luiz Omar de Moura, sobre o ginásio José Liberati, que tá um brinco, muito legal. E o Luiz Omar falou assim, é tudo muito legal, tá muito legal, muito bom, muito bonito. Mas se tem uma goteira, todo mundo só vai olhar a goteira. Ele vai falar, pô... Então, o trabalho que é feito em Osasco, eu tô querendo esse assunto porque com a grande mídia, o importante é acontecer alguma coisa errada, é ou não é? Isso aí. Muita coisa boa acontecendo, isso daí passa batido. Agora, a mesma coisa, você vem vestido na saúde, daqui a pouco morre uma pessoa durante o ano, com uma negligência de um profissional, vão dizer que a saúde não vale. É a mesma coisa de um polícia. Um polícia tem aí uma atitude errada, de 100 mil PMs na cidade de São Paulo, não podemos generalizar que a PM, a polícia, ela é ruim. Então, as pessoas têm que começar a entender esse tipo de situação. A pingueira foi um exemplo que você deu. A pingueirinha, todo mundo vai falar da pingueira. Mas hoje, essa grande mídia que falou da pingueira, não fala daquele grande investimento que foi feito naquele ginásio. Só aquele piso do nosso gole lá, você pode revelar quanto custa aquilo lá? Não, eu nem posso porque eu não sei o preço, porque eu não sou o construtor. Mas a gente sabe que é uma... Mas a coisa eu te garanto, que aquele mesmo piso que está lá, que o povo está pisando, é o piso que está no gabinete do prefeito. Isso eu te garanto. Ah, feito. Agora, com essa sua abertura para artes mistas, para o boxe, você está ampliando o leque de ação da Secretaria de Esportes, não é, Tia? Sim, sim. Se você fala que o prefeito vai ser o prefeito do esporte, você está assinando também como um secretário que vai deixar a tua marca como um cara que está fazendo um trabalho amplo. Isso, olha, eu sempre brinco com todo mundo, não tenho dúvida. Se o meu prefeito for o prefeito do esporte, não tenho certeza que eu vou ser o secretário do esporte, eu vou atrás dele. Opa! Porque aonde ele for, não vou largar mais ele. É. Hoje mesmo ele já perguntou agora, Tati, pô, Tia, de novo, você está com saudade? Falei, prefeito, vou estar sempre juntos. Porque é ele que dá essa sustância, ele que dá essas condições de a gente estar tentando fazer esse bom trabalho, porque se ele não dá sustância, não dá esse aval, fica difícil. E ele é uma pessoa que está totalmente focada no esporte, recreação e lazer da cidade. Isso eu não tenho dúvida, isso que eu sou do ramo. Olha, eu estou no Instituto de Cimeia há 40 anos, eu nunca vi um prefeito que não praticou esporte, que não praticou atividades nenhuma esportiva, é ter tanta vocação e tanta paixão pelo esporte como ele tem, e a vibração que ele tem. Ele disse que é apaixonado por boxe, meu, disse que treinou boxe com o Alê, 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 com o Alê. Imagina o Jorge treinando boxe com o Alê, com o Alê, com o Alê, com o Alê, com o Alê. E treinando a boca, meu. É que o Alê está respeitando, tem que respeitar o sogro. Está respeitando, esse é o respeito que ele tem para o sogro. Ô, mestrão, a aproximação da artes místicas com o poder público é uma coisa inédita que está acontecendo na história da luta? Em Osasco é. Em Osasco é a primeira vez, realmente, que nós lutamos aí durante 10 anos, viajando lá para o exterior para poder lutar com custo nosso, e esse ano a Prefeitura e a Secretaria do Esporte vem dando um tremendo apoio para a gente, tanto nos custos da viagem, como na parte de poder fazer eventos dentro de Osasco. Então, é o que eu te falei, o Tinha falou também, é um prefeito do esporte, e junto, eu acho que também o prefeito não conseguiria nada de sozinho, se não fosse a figura do Tinha ali, batalhando e correndo atrás. Você abre o Facebook para descobrir o que ele é Facebook, é a foto do Tinha envolvido com o esporte. Então, eu acho que isso é importante para a cidade e nunca teve. Estou bem um pequeno recurso e apoio à cidade há muitos anos. Não é de hoje, eu estou na cidade trabalhando com jiu-jitsu há mais de 20 anos. E hoje eu estou tendo esse reconhecimento, então, o nosso nome está ali, a nossa equipe está sendo bem-vinda na Secretaria de Esportes, não só no jiu-jitsu, como no boxe, como no MMA. Do boxe veio o Lino, que é referência no boxe internacional, e está lutando hoje pela cidade, parceiro nosso. Então, eu acho que o Osasco tem isso aí, tem o melhor da luta. Formamos um bom time. Depois você falou que a prefeitura tem vestido, tudo bem. Mas, Tinha, a gente vê assim, os caras também estão mostrando o serviço para ter de volta e confiança, não é não? Isso aí é o Brasil inteiro, no Brasil é o contra. Lá fora, as pessoas são apoiadas e depois mostram o resultado. No Brasil, a gente precisa mostrar o resultado, mas isso não é contra a nossa cidade, é no Brasil em geral. É no Brasil, é assim. Precisa mostrar o resultado para depois ter apoio. E, graças a Deus, estamos sendo reconhecidos hoje por Osasco. A forma de pensar, mas é muito bacana, porque se você pegar aqui, tipo assim, é um time. Eu sou do boxe, o Ale é do boxe, e também é do jiu-jitsu também, e o Duende, o cara, o mercado doente no jiu-jitsu. Então, a gente tem um grupo forte hoje. E essa mentalidade, conforme o Duende já falou, nós estamos mudando. Nós estamos só investindo na ponta. Nós estamos investindo naquele projeto Novos Talentos, quando ele foi lançado há um mês atrás, ele foi preparado de fevereiro para cá, para atender 14 modalidades, para estar preparando os futuros chaves doente, os futuros imperadores, os futuros vinos. O que nós estamos preocupados é com essa ponta lá embaixo, não com a ponta de cima. Então, essa mentalidade já tem que mudar. O prefeito concordou e percebeu que o caminho é esse. Então, essa história começa a mudar na cidade de Osasco. Começa a mudar. Eu acho que aí, com esse apoio, vai ter vários atletas, como o Soneca, representando, como o Ale, representando no boxe, como os vários representantes no jiu-jitsu do MMA. Osasco, eu acho que se São Paulo é um bom país da luta, Osasco é a capital. Porque aqui está muito presente. Tem um celeiro grande de lutadores de todas as modalidades. Tem um exército, eu falo. E o bom é que a sociedade está unida entre todos os lutadores. A luta está unida aqui em Osasco. Jiu-jitsu, boxe, o wrestling. E acho que tem tudo para levantar, botar o Osasco em um lugar mais alto do pódio lá. E só lembrando também, né, que antes de você dar a volta para encerrar aí, o Dante vai lutar agora também lá na Califórnia, né? Vai estar representando o Brasil, título americano. Quando vai ser, Marcelo? Eu luto dia 5 e 6 em Long Beach, Califórnia. Agora é de outubro. Estou indo viajando amanhã para os Estados Unidos, junto com o Júlio Pinheiro. Nós dois somos atletas apoiados pela Secretaria de Esportes de Osasco, pela Prefeitura. É de Osasco. Vamos estar se reunindo com o nosso outro grupo de São Paulo para representar. Dia 5 e 6 lá, a guerra já está pronta. Boa sorte lá, meu grande. Então, olha aí, dá a chamada lá, pessoal, da sua luta. Bom, pessoal, estou preparado, estou focado. Estou com o meu mestre do meu lado, que me apoia muito. O Lino, que é meu amigo, Soneca, Putinha, que vem me ajudando. Não tem como dar errado. Eu vou representar dia 26, não percam. Vamos lá fazer uma guerra e fazer uma vitória. Valeu, muito obrigado. Bora, Lino. Eu tenho só que... Campeão latino-americano, internacional, hein? Eu tenho somente que agradecer a Deus. E realmente, como o Márcio frisou lá atrás, eu já estive aqui outras vezes, não consegui o apoio. Eu realmente estou feliz porque o secretário Tinha e o Lapa abiram as portas e aqui. Esse trio aqui, essa galera aqui, são de esportes diferentes. Mas a gente está unido. E uma coisa fundamental, sem você, como dizer a palavra certa, sem ciúme. Eu acho que o esporte é isso. O esporte é qual modalidade você é. E o esporte é você querer te ajudar e crescer. E a gente vai fazer o esporte em Osasco, de luta, na parte de luta. Estar unido como está agora e crescer cada vez mais. No dia, eu vou ter uma luta durita contra o Fex Cora, Júnior. Eu vou defender meu cinturão. Estou feliz com o Ale, a gente é amigo há muitos anos. Ele vai fazer minha preliminar. Vai ter uma bela luta contra um adversário perigosito, experiente, no último Marco Duarte. Então, vai ser um espetáculo fantástico que o Liberado, o pessoal de Osasco, quem for no Liberado, vai estar presenciando. Então, vai ser muito bacana. E eu conto com a presidência de vocês que vai ser um espetáculo. Vai ser um evento diferenciado do que todos os últimos anos do boxe nacional. Vai ter grande presença. Popó, Eder Jof, Maguila, Minotauro, Minotouro. A equipe de Charles Wendt toda vai estar presente. E também que é importante, na verdade. A gente falar de nomes mundiais conhecidos, mas temos que falar dos setores que estão todos aqui conosco. Vai estar a equipe do Corinto, a torcida do Corinto a todos, com a representação do Timão. Vai estar também, eu também estou envolvido com a Chinogueira, vai estar todo mundo. Então, vai ser uma festa. O Dato, que será emiteu esse barco. Aí, Soneca, também tem o seu celular. Agradecer a todo mundo e convidar a todo mundo lá. Quando eu tiver a oportunidade de ver esses monstros lutar aqui, não pode perder, cara. Que são pessoas da cidade aqui, o Ale, o Lino representando também os Aspas aqui. É feito na nossa casa, então vamos só dar força para os guerreiros aí, tá? Valeu, obrigado aí. Secretário Tinha. Gente, primeiramente vamos agradecer aqui, porque é isso que nós precisamos. Hoje tivemos um café da manhã lá com o vôlei. Essa aproximação da nossa imprensa local não tinha com o nosso vôlei campeão do mundo. Não interessa o mundo saber que nós somos o melhor vôlei do mundo. E se o Osasco não está envolvido nisso. Esse foi o primeiro passo para poder a nossa mídia, a nossa imprensa, estar mais próxima do nosso time de vôlei, para poder realmente a cidade saber que aqui nós estamos unidos. No domingo, levamos para o ginásio o Seu Mário Teixeira, o nosso amigo presidente do nosso Grêmio Lindenberg, e o Van Peta para assistir o jogo de vôlei. Porque o esporte não é futebol, o esporte não é boxe, não é juizinho. O esporte não é vôlei, ele é, na totalidade, a união do futuro. Então nós temos que estar amarrados com todos aí no mesmo princípio. E convidando todos os osasquenses, domingo, nós estamos inaugurando junto com o nosso prefeito, com apoio, posso falar aqui do Bradesco, né? Apoio do Bradesco Seguro. Nós vamos estar aqui inaugurando a nossa ciclovia, com o passeio ciclístico saindo. Uma parte, quem mora na Zona Sul, do Parque Chico Mendes, a outra saindo do Parque do Rochidane, encostado ali do estádio. E eu encontro a prefeitura, onde o prefeito vai estar esperando, vamos estar esperando, para poder fazer a inauguração da nossa ciclovia. Com o apoio total, gente, da iniciativa privada, do Bradesco Seguro, pondo lá os operadores, sem operadores. Um projeto muito bonito para a área do esporte e lazer. E não esquecendo de falar da secretaria, do nosso amigo, o secretário João Góes, que fez toda essa parte operacional para poder, a partir da minha cedo, nós realizamos essa grande inauguração. Um grande ganho para o esporte, recriação e lazer. E o nosso prefeito Jorge Lapa está de parabéns mais uma vez. Parabéns, porque é um prefeito que gosta do esporte. Se gosta do esporte, ele vai ser o prefeito do esporte dessa cidade. Está com a galera, é ou não é? Aí, pessoal, vamos tocar a mão aí, ó. Obrigado, pessoal. Falou aqui, então? Aê! 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 Obrigado.